Vou procurar uma mulher bonita Que esteja sozinha nesta madrugada Para acalmar uma dor esquisita Que está no meu peito uma tosta danada Eu quero amor e muito carinho Não quero que veja que estou baguado Nesta noite não fico sozinho Quero amanhecer com alguém a meu lado Ah, esta noite eu preciso De uma mulher sorriso pra ficar comigo E ser só dentro de mim Ai, vou curar a paixão Vou gastar o varão Mas quero uma mulher esta noite inteirinha Eu vi de longe rever uma pessoa que no mês passado deixei a chorar Pois as mulheres hoje choram à toa Nem um mês e pouco pode me esperar Cheio de amor está meu coração Mas vou amar a quem quer ser amada Estou disposto a gastar um barão Mas quero o coração de uma mulher que no mês passado deixei a chorar Ai, vou curar a paixão Vou gastar um barão Vou gastar o varão Mas quero uma mulher esta noite inteirinha